E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira E hoje eu estou trazendo mais uma dica para vocês A dica de hoje pessoal é muito importante Eu peço para que vocês fiquem aí até o final do vídeo Para que venham aproveitar o máximo dessas dicas Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva O YouTube só está enviando notificação de vídeo Para quem deixa o like e ativa as notificações Eu vou falar hoje pessoal sobre manchas brancas Que saem na face aí das suas aves Essa mancha aí que às vezes, maioria das vezes Acarreta em prejuízo para o criador Isso aí geralmente não leva a ave à morte Mas o prejuízo que traz é baseado no rendimento da ave A ave vai deixar de render principalmente aves de postura Quando são afetadas por isso, ela baixa seu rendimento produtivo Enfim, toda via atrapalha as aves, seja lá de qual forma for Seja afetada no rendimento de ovos Ou também no dia a dia da ave, a ave se sente incomodada Isso que é contagioso E eu vou passar aqui todo o passo a passo para vocês Como se livrar disso Então pessoal, se você tem isso na sua criação A primeira coisa que você tem que fazer É espalhar cal no galinheiro Você retira aí, faz uma limpeza no galinheiro Tira todas as fezes, lava E por fim, você adiciona cal Se o seu galinheiro não é de cimento Não tem aí um piso Ele é de barro batido ou areia Você faz a limpeza das fezes Aí sai espalhando E espalha aí o cal Para que venha estar eliminando este problema ali do local Então essa é a única forma que eu uso E que eu conheço até agora pessoal Para eliminar este problema Cal, ele é usado para eliminar bastante tipo de problema aí na criação Mas temos que focar também no problema que acarretou na ave Isso vai eliminar ali a causa Para que não venha a transmitir para outras E que essa ave que você vai tratar Não seja novamente contaminada Você vai limpar aí Vai eliminar do ambiente Então o procedimento a ser feito na ave É o seguinte pessoal Como eu não tenho nenhuma ave com este problema Então eu não vou fazer um procedimento na minha ave Fazer ela passar aí por um tratamento Que ela não tem do que ser tratada Eu vou explicar com detalhes E vocês façam exatamente Você vai preparar uma solução um pouco ácida Isso é muito fácil de eliminar Porém, se você lavar apenas com água e sabão Vai ajudar, mas não vai eliminar Se você usar aí como eu falei Algo ácido, uma mistura ácida Vai eliminar com maior facilidade Então o que você vai fazer Você vai pegar sua ave Pegar uma escovinha de dente aí E passar água e sabão Vai lavar aí a cabeça da ave Vai afastar a face da ave Vai eliminar Vai ajudar um pouco aí Para higienizar essa área Então você vai pegar aí Num vasilhame E vai fazer uma mistura pessoal De limão e vinagre No caso você pode botar uma quantidade de limão Para uma de vinagre E vai fazer o mesmo procedimento Você vai ali molhar a escovinha E vai esfregar no local Onde está a mancha branca Vai fazer esse procedimento Em todo lugar Em todo local que tiver aí A mancha branca em sua ave No outro dia pessoal Você vai notar uma diferença Caso não tenha desaparecido Você vai fazer novamente E até desaparecer Geralmente é necessário Apenas duas ou três vezes Se não desaparecer 100% Você pode suspender Que já vai estar sendo eliminado Logo em seguida aí da sua ave É um procedimento muito simples Mas isso vai fazer pessoal Uma diferença enorme nas suas aves Porque isso aí vem incomodar E não é pouco Se se trata de uma micose Algum tipo de micose Causada por um fungo Que vem aí trazer prejuízo Para a sua criação Então essa é a forma Que eu uso aqui em particular Não é constante O aparecimento disso Não é constante aqui Na minha criação Mas eu já vi Bastante casos aí De criadores Que tem isso pessoal E às vezes se alastra Por toda a criação E você pode estar evitando Fazendo esse procedimento Que eu indiquei aqui Eu espero ter ajudado De alguma forma pessoal Você que é novo no canal Se inscreve Deixa seu like Compartilha esse vídeo Você também que é inscrito Deixa seu like também Compartilha essa dica Passa para um amigo Que está precisando Dessa dica E que está com esse problema aí No seu criatório Na sua criação Então espero que tenha gostado E agradeço a todos Que chegaram até aqui Até o próximo vídeo pessoal E um abraço E aí E aí